Música Boa tarde para você que nos assiste pela TV União em todo o estado do Rio Grande do Norte O nosso programa Conexão RN começa agora aqui no Mundo do Circo No Circo do Facilita que está armado Mostra só aqui ao lado o Teatro Adjuto Dias Cultural aqui em Caicó Que foi um projeto, aula e espetáculo O Alexandre Muniz é diretor aqui do Teatro em Caicó O Alexandre é um momento oportuno da criança na escola ter acesso ao Mundo do Circo Isso, é um momento especial onde a gente resolveu realizar aulas, espetáculos Tirar a criança da sala de aula, aquela sala tradicional e trazer as crianças para acompanhar Muitos não tem essa oportunidade de vir com os pais ao circo Mas trazer essas crianças para acompanhar uma aula diferente Uma aula dentro de um espetáculo de circo, onde está acontecendo brincadeiras E também as crianças participam desse espetáculo, contando histórias Vendo também teatro de bonecos Então a gente trouxe alguns artistas da cidade de Caicó para se apresentar aqui dentro dessa aula espetáculo Como é que foi essa parceria com o Circo do Palhaço Facilita? Que é um cara que tem história do mundo do circo em todo o Brasil Facilita sim, inclusive existe um edital no Rio Grande do Norte, na Fundação José Augusto O edital facilita, que tem prêmios para os circos Então assim, facilita, tem uma história muito bonita aqui também na nossa região E a gente tem esse espaço aqui do estacionamento do Centro Cultural Onde a gente está disponibilizando para que ele passe uma temporada aqui E traga essa alegria para as pessoas, os caicoenses E agora para as escolas também Para salientar aqui o Palhaço, vamos mostrar na sequência? Não, é o Facilita O Facilita está passando por um procedimento cirúrgico Isso, o Facilita fez um cateterismo, está em recuperação em Natal Mas aí o circo não parou E o Centro Cultural chegou junto realmente com essa parceria E a gente resolveu fazer essa semana para as escolas Para trazer as escolas, os professores Para que o circo não ficasse parado E que as crianças da cidade tivessem a oportunidade de prestigiar essa grande arte de ciência Muito bem, então me conheci aí agora lá dentro do circo Como é que está acontecendo a brincadeira, a festa do Palhaço com a criança, não é isso Alexandre? Isso, vamos aqui, todo mundo está convidado, o ConexRN Para entrar aqui no Circo do Facilita e ver como está acontecendo as brincadeiras com as crianças E muita animação aí Vamos lá, presta atenção, fique do jeito que vocês estão Fique do jeito que vocês estão, eu vou saber Fala pra esse Pra esse Pra esse Pra esse Esse Só mais uma vez, né? Só mais uma vez pra ver agora Riquel, já vamos dar o começo, tá? Só mais uma vez pra ver agora a performance Eu vi que tem dois vídeos que estão ganhando Viu? Quanto mais você fazer, pessoal, velho? Lá lá você ganha Tá certo? Isso Ok, Riquel? Riquel me levar com a rita no nosso computador Que é internet, ó E as crianças assim, ó Sai, Anderson Que ville me levar com a rita no nosso politics Lá lá, José? Ele não me levar com a rita no nosso Vamos lá,する Vou acabar com a rita no nosso Íntese Ele não vindo com a rita no nosso Deus, 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 Deus Deus Essa palavra Isso Só mais uma vez Fica de frente pra lá. Agora, vamos aplaudir tudinho, vamos aplaudir tudinho aí, vamos aplaudir. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero. Um sabor irresistível. Rádio com falando. Alguém já escuta? A Rádio Com em Natal. É trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, no segmento de radiocomunicação e também a parte de Sirene e Giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas, no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, dentro de... até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que essa... divulgar essa marca Rádio Com. Olá, gente! Estou aqui na Casa Bela e Maremança, mais uma vez, em nosso programa. E dessa vez eu vou mostrar a tecnologia, que é o que eu mais gosto de mostrar para vocês. Veja só, a nova TV Toshiba, de 39 polegadas de LED. Eu vou gravar a programação que está passando ao vivo aí na televisão, direto no meu pendrive. Veja só como é rápido e prático. Já conectei o pendrive na nossa TV de 39 de LED, modelo novo da SEPTOSHIBA. Então aqui é bem prático de fazer, né? Você vai só colocar aqui a tecla REC para gravar a programação. Ao iniciar aquela janela, você vai apertar na tecla ENTER. Pronto! Aqui já iniciou a gravação. O ícone REC significa dizer que está gravando o que está passando na televisão, né? Então nesse momento que está gravando, você pode soltar o controle remoto, pode fazer outras coisas, enquanto fica gravando a sua programação. Então aqui é bem prático e rápido. Veja só o momento do STOP. Eu vou apertando a tecla STOP. Então aí já foi gravado direto no pendrive o que estava passando na programação. E agora vamos assistir, né? Aperta na tecla INPUT. Vai lá para a entrada USB, como vocês estão vendo lá. Dou ENTER. Vou em FILME. Está lá o pendrive, ó. Vou dar outro ENTER. Gravação REC. Dou outro ENTER. E novamente ENTER. Veja só o que a gente acabou de gravar. Para comprovar que foi uma gravação, eu vou apertar aqui, pause, ó. Esse pause você tem a opção de parar, retroceder e avançar. E ainda tem a possibilidade de colocar para repetir o vídeo, como vocês estão vendo aqui, ó. Mas como eu não quero repetir, vamos lá. Vamos voltar para o play. Então isso aí foi gravado em HD, direto no pendrive, com a nova tecnologia da TV Toshiba de 39, que chegou em nossos depostos, diretamente no controle remoto. Então é isso. Gostou da nossa TV de 39 polegadas de LED? Então vem em uma das nossas lojas e garanta já a sua. Casa Bela e Mara é mansa. É de casa. É da gente. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União. Estamos de volta aqui com a V2NET. Aqui a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores e internautas também do nosso blog. O que algumas pessoas devem fazer, quais os números de contato com a empresa, V2NET, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes. Quais os números e que forma deve fazer? Pronto. O Cardoso, hoje temos o call center, né? Atendemos aí 24 horas. E os contatos, né? No 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos e tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Tá aí, eu repeti aqui, olha só. 3417 3837, 0800 281 3417. E ainda o www.v2net.com.br. Aqui a sua internet é mais veloz. Finalizar aí a mensagem que você deixa em nome da empresa aí, Wendel. Essa empresa aqui em 2015 vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento. A internet 10, a internet mais veloz é aqui na sua V2NET. Que mensagem você deixa aí em nome da empresa, para toda a grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa? Olha, Cardoso, a família V2NET agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. Convidamos você que ainda não é cliente V2NET que venha conferir os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato aí, é o 3417 3837 e o 0800 281 3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel. Está aí a mensagem. Aqui, V2NET, a sua internet é mais veloz. Voltamos para o nosso programa, a Conexão Rei, na tela do povo que eu tiver. Nós estamos aqui dentro do circo e a Escola Criativa faz a festa nesse projeto bacana, que é o Projeto Alva Espetáculo, através do Centro Cultural Águia Júlio Dias. Nesse momento, o palácio aqui faz a festa. Olha só quanta criançada aí. Pessoal, vem para cá, vem para cá. Vamos mostrar mais perto aqui. Olha só. Pessoal, muita criança aqui, o pessoal da Escola Criativa. Olha só, quanta aluna, o pessoal aí. Vamos mostrar tudo. O que está aqui agora também conosco, nosso programa TV União, a tela do povo que eu tiver. Voltamos com o nosso programa Conexão Rei, para conversar com a Ana Cecília, da Escola Criativa. Ana Cecília, tem nove anos? Sim. O que é para você vir participar desse momento, a escola no circo? Muito bom, é muito legal participar. Você já tinha ido ao circo, já? Já, muitas vezes. Como foi quando convidaram vocês para a escola vir para o circo? O que você achou? Ah, eu fiquei toda feliz. Fiquei pulando em pé. Então, o circo, o palhaço, a alegria, toda criança gosta, né? É, muitas crianças gostam. Está muito feliz? Estou. E aí, quando crescer, o que é que espera ser? O que é que sonha em ser quando crescer? Médica. Vai ser médica? Não tem medo de sangue? Não. Não tem medo de fazer curativo? Não. E dar injeção nos outros? Não. Vai ser médica? Sim. Olha só, foi toda médica. Parabéns aí, a Ana Cecília, que falou para a gente a alegria que ia participar do momento do circo. Pode usar. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero. Um sabor irresistível. Rádio com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação. Sinalizadores de giroflex de todas as marcas. Rádios portáteis, fixos e móveis. Repetidoras, antenas, mão de obra especializada. Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com. Locação e manutenção de radiocomunicação. Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova. Fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de Serena e Giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que divulgue essa marca Rádio Com. Olá, gente! Estou aqui na Casa Bela e Maremança, mais uma vez, em nosso programa. E dessa vez eu vou mostrar a tecnologia, que é o que eu mais gosto de mostrar para vocês. Veja só, a nova TV Toshiba, de 39 polegadas de LED. Eu vou gravar a programação que está passando ao vivo aí na televisão, direto no meu pendrive. Veja só como é rápido e prático. Já conectei o pendrive na nossa TV de 39 de LED, modelo novo da SEMP Toshiba. Então aqui é bem prático de fazer, né? Você vai só colocar aqui a tecla REC para gravar a programação. Ao iniciar aquela janela, você vai apertando a tecla ENTER. Pronto! Aqui já iniciou a gravação. O ícone REC significa dizer que está gravando o que está passando na televisão, né? Então nesse momento que está gravando, você pode soltar o controle remoto, pode fazer outras coisas, enquanto fica gravando a sua programação. Então aqui é bem prático e rápido. Veja só o momento do STOP, ó. Vou apertando a tecla STOP. Então aí já foi gravado direto no pendrive o que estava passando na programação. E agora vamos assistir, né? Apertando a tecla INPUT. Vai lá para a entrada USB, como vocês estão vendo lá. Dou ENTER. Vou em filme. Está lá o pendrive, ó. Vou dar outro ENTER. Gravação REC. Dou outro ENTER. E novamente ENTER. Veja só o que a gente acabou de gravar. Para comprovar que foi uma gravação, vou apertar aqui. Pause, ó. Esse pause você tem a opção de parar, retroceder e avançar. E a gente tem a possibilidade de colocar para repetir o vídeo. Como vocês estão vendo aqui, ó. Mas como eu não quero repetir, vamos lá. Vamos voltar para o play. Então isso aí foi gravado em HD. Direto no pendrive. Com a nova tecnologia da TV Toshiba de 39, que chegou em nossos tempos. Diretamente no controle remoto. Então é isso. Gostou da nossa TV de 39 polegadas de LED? Então vem em uma das nossas lojas e garanta já a sua. Casa Bela e Maremança. É de casa. É da gente. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União. Estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores e internautas também do nosso blog. Como as pessoas devem fazer, quais os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes. Quais os números e que forma deve fazer? Pronto. O Cardoso, hoje temos o call center, né? Atendemos aí 24 horas. E os contatos, né? No 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos. E tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Tá aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837, 0800 281 3417. E ainda o www.v2net.com.br. Aqui a sua internet é mais veloz. Finalizar aí a mensagem que você deixa em nome da empresa aí, Wendel. Essa empresa aqui em 2015 vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento. A internet 10, a internet mais veloz é aqui na sua V2Net. Que mensagem você deixa aí em nome da empresa, para toda grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa? Olha, Cardoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. Convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó, e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato aí, é o 3417-3837 e o 0800-281-3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.ov2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel. Está aí a mensagem. Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. Voltamos à casa do Evaristo. É, o Evaristo é aquele bode enorme que mostramos há pouco disso. Tem mais do Evaristo por aí, tem imagem dele. Mostra aí mais do Evaristo. Mostra aí, olha só. Isso aí é o Evaristo, ao lado do Wilton, que é o proprietário, criador, mostrando o Evaristo naquela outra reportagem que nós fizemos. E voltamos aqui a convite do amigo Wilton, que é dono do Evaristo, bode campeão no Rio Grande do Norte, para mostrar e conversar com o Renato Galvão. Ele é de Ceará Mirim, ele é técnico e sabe tudo sobre esses animais, principalmente da raça anglo-nubiano. Mostra mais uma vez os animais, mostra mais uma vez. Olha só a qualidade desses animais aí. Tudo bonitinho, tudo certinho, pronto, inclusive, para exposições e para o comércio também. E aí, Renato, inicialmente dizer que é um prazer tê-lo com a gente aqui no programa da TV União. É um prazer, prazer todo meu, para os espectadores da TV União. E aí, Renato, a gente tem observado que parece-me que essa raça anglo-nubiano tem sido a mais, digamos, preferida, mais comercializada. Como é que é isso aqui, pelo menos aqui no Estado? É, veja bem, Cardoso, essa raça está se expandindo, se é expandindo novamente no nosso Estado. Já teve expansão há uns 10, 15 anos atrás, deu uma parada e agora voltou, certo? E Caicó está muito bem representada por essa raça e pela raça boé. São as duas principais raças que temos aqui em Caicó, que está se expandindo. No ano passado, tivemos a nordestina da raça boé aqui e pretendemos fazer em 2016 a nordestina da raça anglo-nubiano aqui em Caicó. Já pelo motivo da raça estar se expandindo por aqui nas regiões. Inclusive, eu falava no início da reportagem, nós tínhamos aí um bode campeão aqui em Caicó, que é o Evaristo, que é da mesma raça anglo-nubiano. Isso, o Evaristo, ele foi bigrande campeão da raça aqui em Caicó. Inclusive, ganhou do meu, dois anos consecutivos, o ano passado e esse ano. Ganhou do meu bode. Pois é, é um animal muito bom, certo? Com orelhas perfeitas, cabeça, aprumos. E é uma grande vantagem para o Rio Grande do Norte, para Caicó, certo? Para o Nordeste ter um animal nesse nível de raça, de escório corporal, como o Evaristo. Quais os cuidados necessários para que tenha um animal, que ele continue firme, que possa ter condições de participar de feiras? É, eu vim aqui fazer um trabalho para o meu amigo Wilton, pessoa que eu prezo muito. E agora, nessa última exposição, a gente conversou lá e a qualidade dos animais dele, eu acho que merecia um, merece um trato de um técnico, de um especialista dentro da fazenda dele. E eu resolvi vir para cá ajudar ele. Então, começamos com a mudança do sal mineral, começamos com a vermifugação, começamos também com o exame de OPG, coletamos as fezes para levar para o laboratório para fazer. Então, tudo começa bem do iniciozinho para até chegar a um patamar do Evaristo, entendeu? Então, temos aqui cabritas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, sendo preparada para ser um Evaristo daqui a uns dois anos, dois anos e meio. É lucrativo esse tipo de criação no estado, Renato? Isso. Além de ser lucrativo, entendeu? Quanto mais o animal bem zelado, mais o cliente encosta para comprar. E é um hobby, é um hobby caro, mas em compensação vem a recompensa depois. Principalmente quando o nosso amigo fez o bicampeão caicoense, ele tem dois troféus aqui. Aliás, quatro troféus, um dos campeonatos, 2014-2015, e dois dos grandes campeonatos, 2014-2015. Ele tem quatro troféus do Evaristo, quer dizer, para ele, para nós que ganhamos um troféu desse, é muito gratificante. Quem pensa em criar raça anglo-nobiano, não basta dar só ração, não basta só ir dar capim, enfim, o que é necessário realmente para que ele cresça firme? Isso. Aqui no nosso estado, nós temos um índice muito elevado de meriose, de verminose, entendeu? De estrangiloides, estrangiloides. Enfim, vários tipos de verminose que tem que ser combatido diariamente, mensalmente, quinzenalmente. Então, não é só ração, é água boa, é sal mineral bom, porque o que não ganha no campo, ele vem ganhar no coxo com sal mineral, entendeu? Água boa, se colocar um mel de furo, fazer uma garapa de mel, melhora mais ainda o seu metabolismo, enfim, é um tratamento simples, mas ao mesmo tempo rígido, você tem que estar em cima, entendeu? O leite da cabra anglo-nobiano é um leite forte, é um leite que é interessante? Isso, o anglo-nobiano, ela não chega a dar leite como a Sani, que dá durante 10 meses no ano, mas chega a dar entre 7 e 8 meses, e é um leite mais puro, mais forte, mais saboroso do que o Sani. E a carne do animal? É, a carne é excelente, entendeu? A gente compara muito o anglo-nobiano com o santinês. O santinês é o anglo-nobiano ovino, e o anglo-nobiano é o santinês caprino, pelo sabor da carne, a maciez, a qualidade, entendeu? A pele também, o leite, carne e pele. É um animal de dupla aptidão e de pelagem exótica. Você coloca um bode preto e uma cabra preta, de repente, nasce um animal branco. Falar da história da cabra preta e do bode preto, né? Há quem diga, sabe que no interior se fala tudo, né? E há quem diga que o leite da cabra preta, segundo um amigo nosso, que é Marcelo, que inclusive é amigo do Hilton, falou que o leite da cabra preta funciona como afrodisíaco. Você acredita nisso? Eu desconheço. Desconhece? Eu desconheço. Eu não moro na região, eu moro mais próximo à capital. Eu desconheço, entendeu? Muito bem, há quem diga que é afrodisíaco. Nada, nada, né? Não vou... Vai negar... Não vou discordar de nada, vamos deixar contar. Pois bem, é só descontração aqui, brincadeira, com o Renato Galvão, que é técnico da raça anglo-nobiano. E pra cá, Wilton, uma passadinha pra cá, pra gente mostrar aqui o Wilton também. Aqui o Wilton, que é o lado aqui do Renato, né? Que é o proprietário do Evaristo. Com o Renato, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui no estado. Nada, Cardoso, eu agradeço a você e a TV União. Tua disposição. Obrigado. Obrigado, Wilton, também pela atenção, também a reportagem. É, muito obrigado, Cardoso, pela sua participação aqui. O amigo Renato, nós somos amigos já... Não é de uma longa data, mas a gente já vem uns quatro a cinco anos, a gente brincando nas pistas, né? Que o que vale é o divertimento. Perde, outro ganha. Ou perde, outro ganha, né? Ok, obrigado, Cardoso, pela sua participação aqui. E seja bem-vindo às vezes que você queira vir. Tá legal, então. É isso aí, mais uma vez, a visita aqui à terra do Evaristo, que é o chefe que manda tudo aqui, né? Nas cabritas, nas cabras. E mostra mais uma vez aí a Anglo-Nobiano. Tudo cuidadinho, bonitinho, para o próximo evento. Um abraço a todos, seu programa Conexão RN, pela tela da TV União. Final do programa, um grande abraço a todos. E até o próximo encontro, com mais um Conexão RN, na tela do povo portuguá. Mostra a imagem dos boys, mais uma vez, dos animais, que fazem sucesso anglo-nobiano no Rio Grande do Norte. ants. Música 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 Tchau, tchau.